Mas antes, já como eu tenho a prerrogativa da palavra, eu já vou abrir o cenário fazendo uma pergunta para a doutora Denise. Doutora Denise, então, apesar do estudo ter sido um estudo para definir não inferioridade, e a senhora ressaltou de maneira bem clara a relação do serviço com o paciente que chega com infarto com supra, diferenciando o paciente que chega em horário comercial.